Tá, bora sair daqui. Não, não acabou minha... Não, vai acabar daqui a pouco, mas não acabou ainda. Tá. Drill, drill, drill. Deve ter alguma drill port aqui dentro. Não. Não. Vamos sair daqui, então. Vai. Para com isso. Ah. Quer dizer que tinha mais lugares pra ir? Obrigado. Acende? Não é pra acender isso aqui, não? Tenho quatro tenderbox. Oh, yes. Outra drill, pô. Acho que eu peguei todas. Ai! Sai. Para. Ah! Não. Não! Não! Tem ninguém aqui, cara. Não tem ninguém. Ah! Não entra aqui. Não entra aqui. Não entra aqui. Não entra aqui. Não tem ninguém aqui, cara. Não tem ninguém. Você não vai gostar de vir aqui. Para, cara. Para. Para. Sai daqui, hein. Não! Ai, caralho. Bicho não me parece que tá aqui. Não dá pra botar tenderbox, cara. Ah, mano. Slightly headache. Headache. Tá, acho que eu peguei todas as... É, e eu quero acender essa... Lâmpada. Não! Não! Não tem ninguém! Deixe-me alone! Deixa eu puxar alguma coisa, vai. Ah, aqui, ó. Fica aí, amigão. Não sai daí. Oh, meu Deus do céu. Só por causa da porra da Light. Que apagou de repente. E aquele bicho tinha que ter aparecido. Porque aquele bicho é super legalzinho, sabe? Legalzinho. Tá, e aí? Ah, slightly headache. Tá. Só esperar o negócio voltar a minha... Cabeceira. Tem um jogo dos mesmos criadores chamado Penumbra. Esse jogo também é legal. É do mesmo estilo de você pegar as coisas e ficar... E ficar usando ela pra fazer coisas. E... Tá, vamos logo, vai. Que eu não quero ficar parado aqui. Enquanto eu vi aquele bicho. Won't bud. Ela deve tá aqui dentro. Você tá aí dentro mesmo? Vai se fuder. É... É isso aí. Tá. The rubble from a cave. Tá, então tem uma parte aqui do negócio que tá... Sem maneira de passar pro outro lado. Achei uma maneira de passar pro outro lado. Interessante. Gostei. Mas, antes disso, eu quero botar as drills... Em ordem. Então, corre! Hmm... Droga. Slightly headache. Tá. Tá, beleza. Ah, ele vai tá aqui. Porque o bicho... É muito legal. Aê! Eu já juntei tudo? Já. Opa! Tá aí agora. A vessel. Deixa eu usar isso aqui, vai. Opa! Deu certo. Hmm... Outra poção mágica? Tá, e como é que eu vou usar isso aqui? Pra que eu vou usar essa porra? Hmm... Interessante. Isso aqui explode. Explode. Ah. Tá bom. Já sei o que fazer. Aliás, eu gostei da ideia. Achei muito interessante. Primeira coisa que não vai me assustar no jogo. Ah, por que eu falei isso? Já sei que vai ter consequências horríveis. Que eu falei. Tá. Não, não é aqui. É... Ah... Não, aqui. Não. Outro lado. Pronto, então vamos lá. Vamos explodir o negócio. Explode aqui? Hmm... Vai, explode aqui. Ai! Cachorra do caralho! Puta! Cachorra! Caralho, velho. Pera aí. Cara, que susto. Não, não... Ah, dá licença. Opa! Olha! Hmm... Hmm... Não dá pra usar esse item aqui. Bom, então acho que a gente vai ter que fazer em outro lugar. Eu não sei por que acendi aquilo. Hmm... Bora subir então, vai. Bora subir no cano. Tchu tchu. Bora subir no cano. Tchu tchu. Só não vou fazer o ritmo da música porque você sabe qual que é o ritmo e eu não gosto desse tipo de ritmo. Bom, então eu tenho que sair daqui, né? Como sempre. Como sempre, quando eu sair daqui vai ter alguma coisa pra... Uh! Você não entende. Tem uma coisa brilhando. Eu não gosto de coisa brilhando dentro da minha casa. Ah, o computador. Morre, computador! Não, zora. Deixa eu ver. Hmm... Vamos subir lá embaixo. Aí. Boa. Tá. Tem duas portas ali em cima. Não, duas portas ali embaixo. Mais uma, um... Uma porta. De filha da potice. Já sei. Você tem uma sala de descanso. Você vai nos levar para o centro interno? Isso vai definitivamente cuidar da parte vertical da nossa jornada. Então, você já viu um elevador antes? Hum... Sim, o Colosseum, um parque de regiões também. Isso vai levar você para uma galeria onde você pode ver o panorama. Ah, vocês tinham que ter botado no elevador, né? Essa rua pode ficar um pouco mais longa. E na outra direção. Porra, muitas portas. É um castelo, né? Não pensei nisso. Tá, vamos. Acorda do seu sonho. E vamos continuar. Dá para entrar aqui? Ah, merda. Ah, tá. Estou trancada. Shikabum! Não, não. Tá, também não dá para você usar a lockpick. Para abrir a lockpick, desculpa. Hum... Tem nenhum item. Bora continuar, né? Fazer o quê? Vamos entrar no elevador. It's not walking. Vou passar um tempinho aqui. The rubble from the... Aqui... Tá, beleza. Isso aqui. Find a way to start. Tá. Então, a gente vai ter que achar uma chave para abrir a machine room. Poder fazer isso daqui funcionar. E a chave provavelmente vai estar no local onde aquelas pedras tinham barrado, né? Então, a gente vai ter que subir essas duas escadas aqui. E esse líquido vai funcionar para destruir alguma coisa. Study. Biblioteca. Que legal. Não tem horas aqui. Não, não tem. Acho que eu vou terminar, viu? Não, 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 não. Vamos terminar aqui. A gente termina essa parte, né? Mais dois mentos. Eu adoro esse jogo. Opa. Ah, não. Tá de zoeira, né? Eu tô na luz. Olha quantas coisas aqui. Não, não vou quebrar isso aqui, não. Você tá em todo lugar que eu tô, bicho? Tipo, você não pode dar um relax, não? Tinha um monte de corpos ali. Você poderia comer aqueles corpos. Não me matar, sabe? Pra pegar as coisas. Pô, o que que eu te fiz na minha vida? Nasceu? É, porque todo mundo fala, mas o que que eu posso fazer, né? Você pode ir brigar com a minha mãe, né? Mas não comigo. Gostei dessa janela ali, ó. Não gosto de ler. E não tem nenhum óleo. Eu não tenho mais medo desses gemidos que o pessoal dá. Licença, né, porra? Coisa que eu não gosto aqui do Fraps é que ele grava, tipo, muito. Ele, tipo... Não que ele é bom, assim, bom. Sendo bom, ele é. Só que, tipo, ele tem um problema. Ele grava arquivos muito longos. Uhul! Tamo livre! Ah, morri! Tré. Puta da puta, a gente tem que descer devagar. Devagarzinho. Um pé e outro. Um na frente e até atrás. Assim mesmo. Eles nos botam na frente do negócio. Opa! Isso vai ser bem interessante. Cachorros. Eu gosto de cachorros. Por isso que eu tenho um, né? Um. Oh! Cachorrinho. Vamos ver o que você tem para oferecer. E aí, Augusto! Ei, Augusto! Ei, Augusto! Augusto! O que? Já pediu para eles darem um favorito? Não. Então, pessoal, dá um favorito aí, vai! Foda-se! Fiz merda. Fiz merda. Mano, um monte de garota que está vendo esse vídeo deve ficar com um... Tipo, muito enonjado de ver esse cachorro aqui cortado, assim. Ah, eu pulei na cadeira. É isso. Olha só. Bonitinho. Não é? Opa! Livro. Livro e cartinha em cima. Essas cartinhas meio que não são importantes, sabe? Elas te dão uma informação? Dão, mas dá uma informação sobre o jogo, sabe? Tipo, a história. Mano, eu não quero saber sobre a história. Quando você sabe sobre a história, você não fica com medo, sabe? Aliás, você fica com medo. Você não se assusta. O que eu quero é me assustar para vocês ficarem rindo da minha cara. Tomar no cu, hein? A gente só veio aqui para poder ver um montão de cabeça de cachorro. Ah, vocês são muito legais. Meus amiguinhos bonitinhos. Ah, eu adoro vocês. Sua puta. Óbvio que a gente vai sair daqui. Vai ter mais sustos. Ah, droga. Ele está fechado. Sim, fica aqui. Não tem luz. Sim, fica aqui. Vai ter medo ali. Não. Sim. Pronto. Tá bom. Não dá para usar esse item aqui. Pera, você está me dizendo que isso é, tipo, inútil. Tipo, essa sala. É isso que eu estou querendo dizer. Hum... Ok. Ah, não. Você está de zoeira. Cara. Fiz da puta. Vai tomar no cu, urugudo de merda. Ah, tá. Peraí. Não, não deixaram nenhum secreto ali. Opa! Peraí. Vai ter algum memo? Se tiver memo, tudo bem. Se não, eu não preciso. Se não, eu vou ter que ler. Se não... Não, eu não vou ler. Caralho. Fica lendo essas porra louca. Ah, caralho. Uh! O que é isso? Ah! Ah, espirro. Não, não é espirro. É... Sorriso. Que eu estou acostumado com a propaganda do... Patinho e do espirro. Voltei. Tamo no pedaço. É sério. É o Rafa me tomar no cu. É o rap do palhaço. Atitude. Tenho sim. Biluga, biluguinita. Meu nome é Tim. Ah, é. Chegando na cena. Meu nome é Tim, beleza. Para aí. Vou me concentrar. Nossa, eu sou muito burro, cara. Eu gasto muito óleo pra nada. Minhas costas. É, isso não me dá susto não. Porque isso tem acontecido muito no planeta Terra. Árvores caindo. E eu creio que não é nenhum bicho não. Eu creio que é o ser humano mesmo. Ele aqui é o filho da... Ele aqui é o filho da puta suficiente pra fazer isso. Não, não dá pra passar. Que ciência, né? Tá, já fui em todas as salas. Vamos voltar. Oi, bichano. Ah, achava que tinha algum bicho. Geralmente nem tem, né? Pra poder me assustar. Qual que é a minha situação? Preciso de luz. É isso que ele quer dizer. Vamos esperar a luz. O que essa porra faz, cara? Machine... Ahn... Tá, isso aqui é uma máquina. Mas não é uma... Deixa eu ver se já concluímos um momento. Não. Já fui indo. Bora gol. Ah, na verdade isso aqui é bem parecido com o... O negócio lá do Coisa de Nerd. Ei, rola, desvamos. Mas nem... Sei lá, foda-se. Mano, tipo, depois que eu termino... Da última vez que eu for jogar esse jogo. Tipo, quando eu parei. Eu vi que a qualidade tava uma bosta. E eu fiquei com raiva. Puto da vida. Mas eu postei de qualquer forma. Não, desculpa. De qualquer forma. Mas tipo... Já... Eu tinha medo, né? Tipo, óbvio. Ainda tenho esse jogo. Medo desse jogo. Tipo, se eu comecei a jogar ele. Porque... Jogar um jogo... É mais assustador do que ver o filme, entende? Não é assustador, aliás. É, é assustador. Assustador é que dá susto. Amedrontador é que dá medo. Medo é aquele negócio de você toda hora. Ficar pensando naquilo quando você chega em alguma situação similar. E ficar com medo. Entende? Receio de que alguma coisa possa acontecer relacionado ao... Ahn... Monstro ou coisa do tipo. Coisa sobrenatural. Ah, achava que era uma cama flutuando. Nossa. Obrigado.